Dentro dos pilares principais da Vius, a sustentabilidade é um deles e o ano passado num projeto que a gente estava atendendo um cliente, que é o FH2, Festival Internacional de Hip Hop, a gente conheceu a Badoo Design dentro desse evento, no qual eu conheci a Ariane e todo o projeto, o negócio sustentável que ela estava abordando e trabalhando e a gente conseguiu linkar uma parceria muito interessante porque a Vius, para atender o segmento de eventos, ela produz muitos resíduos, de madeira, de ferro, na área têxtil, e esses resíduos eles precisavam de um destino correto e com a Badoo a gente está conseguindo destinar isso e influenciar isso socialmente, ambientalmente e economicamente, então a gente está conseguindo ter a parte de sustentabilidade de navios na parte de resíduos, que era para ser uma coisa para ser descartada, não gerando nenhum impacto e a gente está trabalhando a sustentabilidade no ano de 2019 para gerar isso um impacto positivo na sociedade, seja ela economicamente, na parte ambiental e na parte social, que é muito importante, então essa parte educativa ela é fundamental e está dentro dos pilares da Vius. Eu fico muito feliz em poder doar esses resíduos e ver o quanto isso impacta positivamente aqui dentro da Badoo, e é uma coisa que a gente discute bastante, que esse resíduo ele pode se tornar algo de design, então ele pode ter seu valor agregado, ele pode ter um design de produto, ele pode virar um produto com valor agregado, então isso me deixa muito contente, como empresário, nesse impacto também social, acho muito importante para que a gente possa fortalecer a nossa cultura e o nosso consumo em si. Nós, como Vius Produções Artísticas, ficamos muito felizes com esse resultado e com essa parceria que tem acontecido. A Badoo Design é um negócio social que tem como propósito reconectar as pessoas através da arte, do design e do empreendedorismo, e é um negócio de impacto que lida com o resíduo texto da indústria, tanto a mobilística, da moda de eventos, transformando em produtos sustentáveis e vai realizando a capacitação de várias mulheres para geração de renda e também uma reconexão dessas pessoas. Todo o processo da Badoo acontece através do autoconhecimento das pessoas, através de uma capacitação, para que descobrir e fazer a reconexão desses talentos. Depois disso a gente faz o link também com algumas empresas que têm resíduos e que querem ter responsabilidade e destinar corretamente, e a partir desses resíduos a gente reúne com criatividade e arte a construção e desenvolvimento de novos produtos. E esses produtos são comercializados para os clientes finais, mostrando que o material que vem do resíduo, ele também tem uma ótima aderência de mercado e que tem uma ótima sobrevivência também no mundo em que a gente vê que hoje a gente precisa cuidar tanto do ambiental, do social e do econômico. Uma das parcerias que tem feito bastante sucesso aqui na Badoo é a Vius. A Vius é uma produtora de eventos que tem um olhar muito especial sobre a sustentabilidade. Hoje eles destinam pra gente a parte do tecido, ferro e madeira e participaram também da inauguração desse espaço, trazendo toda a produção e cenografia. Pra gente é um prazer contar com empresas, assim como a Vius, que têm essa consciência ambiental, social e econômica. Hoje com essa parceria a gente desenvolve com o ferro que veio, que tinha um tamanho diferenciado, a gente conseguiu estruturar uma estante que hoje faz parte do nosso cartão de visita, que é a entrada da nossa loja. Também os materiais texas que chegaram se transformaram em almofadas e outros materiais até como puffs para que as pessoas pudessem chegar e estar num ambiente que também tinha esse material que veio de uma outra origem. Veio de um resíduo, mas ele hoje tem uma nova, foi transformado e tem uma nova oportunidade. E isso é muito legal contar com empresas que têm essa consciência de que dar destino certo a esses materiais possibilita também a transformação de muitas outras pessoas.